Está em andamento o curso de formação de guardas municipais. Participam 50 candidatos que já concluíram importantes etapas do concurso público. O exame teórico, o exame físico, psicológico, a investigação social. E a última etapa é o curso de formação, ou seja, eles são obrigatoriamente, devem ser aprovados no curso de formação. A Natália mora em Itatiba e se inscreveu no concurso público da Guarda Municipal de Jundiaí pela qualidade do trabalho que a corporação desenvolve. A Guarda de Jundiaí, eu tenho uma admiração muito grande, e pela estrutura, pelo trabalho que eles desenvolvem com a comunidade. Então, eu fiz, prestei o concurso por isso. No curso de formação, os temas trabalhados são relacionados às áreas do direito, técnicas operacionais e também direitos humanos. Bom, eu gosto muito na área de segurança, né? Eu também fiz outros concursos, né, para outras instituições. Eu também fiz polícia militar, outras guardas também aqui da região. Mas eu escolhi aqui a Guarda de Jundiaí, até porque é a minha cidade. E aí E aí E aí E aí